Sou romero nordestino, devoto de meu ladinho Todo ano venho e volto e nunca sigo sozinho Depois que pago a promessa de graça minha alma está cheia Pois visitei o azeite, a mão de Deus das candeias Pois visitei o azeite, a mão de Deus das candeias Meu Pai, o Cício Romão me proteja todo dia Rezando o santo rosado que impede a Virgem Maria O Romero pediante na vida não se... Salve o vídeo e baixe o Quai pra assistir a mais vídeos deste criador